Se você queria ter um RS4 e não pode ter um RS4, você pode ter um RS5, além de mais barato é mais leve. Hoje estamos aqui com meu ex-parente, que ele sabe, ele já sabe do que eu gosto, ele já trouxe esse aldão aqui, o Gui da Invictus, e aí Gui, o que a gente tem para falar desse carro? Cara, esse carro chegou para a gente lá original, esse carro a princípio ia ser um estágio dois básico, tudo, mas acabou que a gente fez aqui um filtro inbox, um downpipe, o midpipe, que é uma seção onde tem só um abafador mesmo no meio, e uma reprogramação aqui para gasolina pódio nesse carro, só pódio. Para quem não sabe, esse aqui é um Torce, então não tem problema do Haldex, que todo mundo fala que o Haldex não é um problema, esse é um Torce, ele está o tempo inteiro integral. Freio, vocês fizeram alguma coisa? Não, o freio original desse carro suporta muito bem essa potência. Nem roda, não mexeu nada? Nada, inclusive até mais do que isso, o carro freia constantemente, várias vezes seguidas, você vai dirigir, você vai perceber, sem problema nenhum de fading, nada. O dono desse carro, ele tinha uma RS3, estágio dois antes, já era um carro bem legal, bem forte, ele pulou para uma plataforma que ele já tirou um pouquinho mais de potência, mas não é para uso em competição esse carro. Ele até deseja participar, até que é participar aí de um track day, de uma arrancada com a gente, mais pelo evento e tudo, mas nós não montamos com esse intuito, apesar da plataforma suportar tranquilamente qualquer tipo de evento. Conhecido, né? Se você for olhar a arrancada, é tudo Audi, é TT, RS... E com Torce para arrancada, para fazer curva, o carro é fantástico. Não, não tem o que falar, não é, vão falar, ah, mas eu vou ser aldeiro, não, é porque isso é bom. É bom. Quanto de roda? Esse carro tem aproximadamente 490, 500 de roda para gasolina. 490. Isso. Vai ficar nisso? A princípio, sim. Se o cliente quiser ir para uma competição, para uma arrancada, fazer alguma coisa, quiser tirar mais um golinho, tem margem. Vamos dar uma volta, vamos testar e vamos ver o que é esse carro, bora. E o Roco é maravilhoso desse carro. Vamos ouvir. Você vai ver. Esse carro tem uma coisa que eu não sou muito fã, né? Mas a galera gosta. A bagunça. É, a galera gosta da bagunça, mas vamos dar uma olhada, vamos ver. Canhão, né? São 72 quilos de torque. Cara, vem muito, né? É muito fã. Vem muito de uma vez, cara. E ele está durinho mesmo, ó. Caleção. Ah, está no Dynamic. Nossa, que canhão, cara. É muito bom o áudio, meu Deus do céu. Você acha que é um câmbio com um conversor de torque, né? Não, você não. Mas é ZF, né? ZF não é qualquer câmbio. Não é qualquer coisa. Olha, como tem chão, cara. É, o carro é neutro. Olha, como tem chão isso aqui. E o freio que eu falei? Não, eu não estou nem enfriando nada. Eu só dou uma encostadinha e ele, nossa, é bruto demais, né? E é seguro, né? Você tem um 4x4 o tempo inteiro trabalhando aqui, cara. Fica uma passada muito confortável. Esse escape também, né? Nossa, fica na medida. O escape original, mid-pipe, down-pipe. Esse cliente colocou primeiro o down-pipe, né? Curtiu o carro com o down-pipe. Depois que ele colocou o mid-pipe, ele falou, putz, eu já devia ter feito isso faz tempo. Não, olha só, a gente está andando devagar, olha o conforto, não faz barulho nenhum. Zero. Mas ele também está na maldade, você vê? Está 2x, ele já baixou aqui. Totalmente na maldade, cara. Pedal sensível, direto, né? Sensibilíssimo, cara. Converso de torque com o mapa, fica bem legal. A hora que fizer uma pinha nesses ZF aí, é o que você estava falando para mim, né? Precisa fazer um mapa desses ZF8, que é diferente do que o mapa que faz para um BMW. Os protocolos são diferentes. A gente não faz lá na Invictus, né? Os mapas vêm todos da armada. Mas esse câmbio aqui, a gente consegue reprogramar. E o que já é bom, assim como o carro, né? O original está bom para caramba, né? Assim como o motor, já é muito bom. Já é muito bom, cara. Consegue melhorar mais ainda. Essa resposta, eu falo muito para os meus clientes, é tipo, você está de sétima marcha, você acelera devagarzinho, e você vai acelerando, tipo, até 50, 60, o carro reduz três de uma vez. Se você faz um mapa de câmbio, ele vai mais progressivo. Mas ele também não está dando pancadão no câmbio, tá? Bem gostoso. É, não, vai bem. Esse câmbio é muito bom. 60 a 90, ele é muito rápido. Vale. Estilingada, né? Olha. Parece um negócio, parece um Fórmula 1 roncando. Olha. Olha. E o que freia? E o que faz de curva, olha. Nossa, isso é absurdo, velho. Olha. Neutron. Você fez essa curva com esse item em pouco tempo. É. Que faz muita curva, né? Que faz muita curva. Muita. Essa aqui foi... 4x4 é vida, né, filho? É foda, né? É vida. Não tem outro trilho, cara. É. Olha. Nossa senhora. É, esse carro é interessante falar também. É um carro que ia de 100, 200 na casa de 10, 11 segundos. Hoje ele faz na casa de 8, baixo. Então, mas ele está muito bom. Está o torque na faixa que eu gosto. É, exatamente. A intermediária dele é muito boa. É, eu gosto disso, porque a gente... Olha. O pé vem, olha. Você precisa disso aqui, olha. Dá vontade de acelerar até me ver. Não tem como, velho. Não existe, olha. Não, essa... Essa... Segurança que ele passa, velho. É muito seguro o carro, velho. Olha o freio. É muito seguro. É 90, 60 por hora. Como que ele faz? Não, e eu nem pisei tudo, tá? É. E deu algum sinal de feixe? Nada, mano. O carro nem reclamou. Então, com a BMW não dá para você fazer... Não dá. Ele não aceita esse desaforo, entendeu? Você tem que tomar uma tocada muito mais cuidadosa, né? A gente fez uma 240 estágio 3 lá, que não dá para você fazer um quarto do que a gente está fazendo aqui. Com a mesma potência. Olha só. É que tem de chão, muda de faixa. É muito no chão, cara. Bom, se vocês querem ver mais vídeos como esse, mais brinquedos como esse, faça o seguinte, compartilhe, dá o dedo no like, comenta que carro vocês gostariam, se vocês gostaram, o que vocês querem que a gente mude, então é uma oportunidade de mostrar para as nossas pessoas, e isso ajuda o nosso trabalho, o trabalho deles, e a gente trazer mais carro legal, e aí você ter o seu entretenimento, certo? É isso. Obrigado, Gui. Lembrar o pessoal, seguir a gente lá na Invictus também, Invictus Performance BR, tem bastante conteúdo legal, a gente posta no dia a dia da oficina, vários carros que a gente faz, como esse aqui, então se quiser saber mais. E eles é quem vão trazer para nós vários brinquedos legais. Vamos, tem muita coisa por vir aí. Tem muita coisa legal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.